Tratam-se de filhos dos funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social. Os pequenos tiveram a oportunidade de verem de perto como funciona todo o trabalho da segurança social, principalmente o processo da prova de vida. Essa é a minha experiência hoje, foi muito boa e também quero que vocês estudem mais para serem alguém no futuro. Também deixo um recado, por favor não parem de estudar, continuem a estudar e boa sorte. O que é que fizeste? Carimbei algumas folhas e também ajudei no registro de vida. Cada criança teve o devido acompanhamento, com muita atenção dos seus responsáveis, que mostraram-se satisfeitos pela experiência que passavam aos menores sobre os serviços do INSS e os procedimentos de trabalho. O disseminar da segurança social, aquilo que acontece todos os dias, entrada de processos, prova de vida, informações, reclamações, eles vão ter o conhecimento de tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. E qual é o recadinho que tu deixas para as outras crianças lá de casa? Aqui para o Comissário do Serviço do Pai, que é muito bom e maravilhoso. O chefe dos serviços provinciais lembrou que esta atividade enquadra-se no âmbito das ações de conscientização da empresa em dar a conhecer os serviços do INSS prestado às populações em todo o país. Eles virão conhecer as áreas que compõem o Instituto Nacional de Segurança Social, bem como conhecer os processos e procedimentos de trabalho, que é o dia a dia dos seus pais. Os filhos vão poder exercer a atividade no lugar dos seus pais, na sua substituição, para poderem perceber como é que funciona a segurança social e mais, como é que funciona o exercício da atividade que os pais exercem quando estão fora de casa. Filhos de funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social mantiveram contato próximo com matérias de segurança social. A atividade está a decorrer em todas as províncias do país.